Pense em uma penitenciária tão impenetrável que mesmo os criminosos mais famosos são isolados do mundo de maneiras que desafiam a imaginação. Mas será que esse isolamento extremo é realmente justiça ou crueldade disfarçada? O que se desenrola por trás dessas barreiras inexpugnáveis que a torna um lugar mais terrível do que a própria morte? Junte-se a nós enquanto desvendamos as revelações impactantes que transformam a prisão Supermax de El Chapo em um ambiente ainda mais sombrio do que você poderia conceber. Fugas de El Chapo Em 1993, Joaquim Arquivaldo Guzmán Loera, mais conhecido como El Chapo, evadiu-se das penitenciárias mexicanas em duas ocasiões distintas. Apesar de ter sido condenado a 20 anos de prisão, em 2001 conseguiu burlar a segurança ao subornar autoridades e fugir escondido dentro de um carrinho de lavanderia. Ele ficou em fuga por 13 anos, antes de ser recapturado em 2014. No entanto, mesmo após ser enviado para uma prisão de segurança máxima no México, sua fortuna viabilizou outra tentativa de fuga através de um túnel subterrâneo. Em 11 de julho de 2015, o México foi surpreendido por uma grande notícia. El Chapo conseguiu escapar da prisão novamente. No entanto, essa fuga não foi o único evento inesperado. Mesmo o presidente do México, Henrique Peña Nieto, demonstrou sua raiva e frustração na prisão de segurança alto e plano, porque o criminoso mais procurado conseguiu escapar pela segunda vez. Depois da investigação, descobriram um túnel construído para a fuga de El Chapo. Este não era um túnel comum, mas sim um labirinto subterrâneo, equipado com ventilação, iluminação em cada passagem e uma escada que levava a um local de construção. Evidentemente, foi meticulosamente planejado por várias pessoas, tanto dentro como fora da prisão, visando garantir o sucesso de sua fuga. Por causa da opinião pública e da influência de diversas nações contra o sistema judicial do México, El Chapo, o criminoso mais procurado no país naquela época, foi alvo de uma extensa e prolongada busca. Seis meses depois, El Chapo retorna ao tribunal, representando sua derradeira oportunidade de vislumbrar e vivenciar novamente a vida fora das grades. Após sua recaptura, ele foi reconduzido à prisão de segurança máxima de Altiplano, da qual escapara em julho de 2015. Entretanto, um ano mais tarde, ele foi extraditado para os Estados Unidos, onde enfrentaria julgamento por suas acusações. Em fevereiro de 2019, Guzmán foi considerado culpado em todas as dez acusações apresentadas contra ele nos Estados Unidos. Como resultado, recebeu uma sentença de prisão perpétua, com um adicional de 30 anos de detenção. ADX Florence Em termos simples, Florence mantém o regime mais restrito e imaginável, o mais severo já testemunhado dentro de uma prisão, tanto em seu funcionamento quanto em sua estrutura. A ADX pode acomodar até 500 detentos, mas nunca alcança sua capacidade total. A Agência Federal de Prisões prioriza uma proporção elevada de funcionários em relação aos detentos, por motivos de segurança óbvia. Além disso, são extremamente criteriosos na seleção de pessoal. Nem todos são admitidos para trabalhar na instituição. Aqueles interessados devem passar por uma avaliação rigorosa para impedir a entrada de qualquer indivíduo corrupto ou suspeito. Além disso, os guardas são instruídos a limitar ao máximo o contato com os detentos, evitando interações desnecessárias. Isso pode ser facilitado, visto que a maioria das tarefas, como a abertura de portas, é realizada de forma remota. A completa ausência de sons e a impecável assepsia, antigos prisioneiros e jornalistas que conseguiram visitar a instalação em uma ocasião rara em 2007, costumam relatar a surpreendente higiene do local e o silêncio inquietante e mortal que domina cada canto. O estabelecimento possui seis escalões distintos de segurança, mas devido a sua população reduzida, aparentemente apenas quatro unidades estão ativas. A unidade residencial geral, a unidade de controle, a unidade de segurança especial, também denominada unidade H, e o corredor 13. As outras duas unidades atualmente desativadas são a unidade residencial especial e a unidade intermediária ou de transição. A unidade de habitação comum representa o nível de segurança mais baixo, onde os presos têm autorização para interagir e compartilhar uma área de refeições. Eles também podem circular livremente em sua própria área, sem a supervisão de guardas e têm permissão para se trancar em seus próprios alojamentos, se mantiverem bom comportamento e evitarem conflitos com os guardas e outros detentos. Em casos de conduta exemplar, até mesmo a transferência para outra instituição pode ser considerada. Seguindo esta unidade, vem a unidade de controle, destinada tanto à punição quanto ao alojamento de prisioneiros que cometeram graves violações disciplinares ou atos violentos em outras instituições, além de membros de gangues e indivíduos associados a organizações de alto risco, identificados como ameaças à segurança nacional. Logo após, encontra-se a unidade de segurança especial, designada para abrigar terroristas notórios como Terry Nichols, Umar Farouk Abdulmutallab e Zacarias Moussaoui. Por último, mas não menos importante, há o Setor 13, a área mais segura e rigorosa. Trata-se de um conjunto de quatro celas, onde os prisioneiros têm um contato humano praticamente nulo. Apenas os criminosos, considerados extremamente perigosos, são trancados ali indefinidamente. Ramsey Youssef foi um deles, permanecendo lá por mais de sete anos. E recentemente, foi nessa unidade que El Chapo começou a cumprir sua pena. Mas como é a vida nessa unidade de segurança máxima dentro da prisão de El Chapo? Cela de El Chapo Nesse lugar, a ADX se destaca com sua estrutura antifuga mais complexa de todas. Praticamente todos os cantos são a prova de erros. Os presos, basicamente, passam todo o seu tempo isolados, fechados em celas de 1 por 3 metros por 23 horas diárias, e são monitorados constantemente por guardas armados. As robustas paredes, teto e piso da cela são feitos de concreto maciço, e tudo dentro dela está integrado à estrutura da cela. Cada cela possui uma pequena escrivaninha, um banquinho que mal cabe os detentos, e uma cama de concreto com um colchão fino. Próximo a isso, há uma pequena prateleira com um rádio embutido, e uma televisão preto e branco que transmite apenas programas recreativos, programas religiosos e educacionais. Além disso, há um banheiro com um vaso sanitário, que é automaticamente fechado em caso de obstrução. Um chuveiro com um temporizador para evitar afogamentos dos prisioneiros, e uma pia sem torneira para prevenir autolesões dos detentos. As celas também apresentam duas portas de correr de metal com exteriores sólidos que separam a cela dos corredores, de modo que os prisioneiros não consigam se ver. Essas portas também impedem que os detentos saibam quando os guardas estão passando ou quando há pessoas na instalação a qualquer momento. Além disso, ajudam a reforçar a sensação de isolamento e permitem que os guardas entreguem a comida aos prisioneiros sem ver seus rostos. Eles recebem principalmente comida amassada para evitar autolesões. Os detentos também não conseguem ouvir uns aos outros, pois as celas são a prova de som que evita que os detentos se comuniquem entre si, nem gritando, nem usando o código morse. A cela também inclui uma abertura, se você considerar uma abertura tão estreita na parede como tal. Tem cerca de 42 polegadas de altura, mas apenas 4 polegadas de largura. Obviamente, isso não foi projetado para que detentos como El Chapo relaxem e apreciem a vista das montanhas lá fora. Tudo o que conseguem vislumbrar ao olhar por ali é uma pequena porção do céu e dos telhados de outras prisões ao redor. Então, os detentos não têm a mínima noção de onde estão e de como fugir dali. Na realidade, esta cela se assemelha mais a um túmulo para os vivos. Não há absolutamente nada ali que traga qualquer sensação de conforto. As luzes nas celas também são controladas remotamente pelos guardas, que aparentemente permanecem acesas o tempo todo para confundir os prisioneiros quanto à passagem do tempo, sem haver distinção entre o dia e a noite. El Chapo até expressou ao seu advogado certa vez o quão difícil é para ele dormir devido às luzes que nunca se apagam. Escapar é uma possibilidade remota. Apenas por uma hora por dia, os prisioneiros são autorizados a sair. Eles são retirados de suas celas, submetidos a uma revista, algemados, acorrentados e então escoltados a sair para um passeio sozinho. Contudo, este intervalo recreativo não é uniforme. pode ocorrer a qualquer momento, seja de dia ou de noite, sem aviso prévio, dificultando para os prisioneiros planejarem uma possível fuga. Entretanto, este evento diário não é necessariamente uma oportunidade para os detentos aproveitarem o exterior, já que não são levados a um pátio, mas sim a uma pequena área de lazer vazia, o que implica que não conseguem vislumbrar para além dos muros e ter uma ideia de onde estão. E só demora alguns passos, dez passos diagonalmente e trinta e um passos em um círculo para ser mais específico, para percorrer de uma extremidade a outra, tornando isso uma atividade bastante monótona e fatigante. Em ocasiões excepcionais, por bom comportamento, os detentos podem trocar essa caminhada por uma ligação para um grupo restrito de pessoas, incluindo um advogado. No entanto, cada condenado tem o direito de realizar uma chamada telefônica não legal de 15 minutos por mês. Eles também podem receber visitas se mantiverem um comportamento adequado, mas não são autorizados a tocar em ninguém. Sempre haverá uma barreira física, separando-os de qualquer visitante, por meio de uma janela de vidro espessa. Desnecessário dizer que os detentos estão sob constante vigilância 24 horas por dia em toda a prisão. Sensores de movimento e câmeras escondidas acompanham todos os movimentos dos presos. Os guardas não apenas monitoram as entradas da instalação ou o controle remoto, mas também observam todas as áreas da ADX a partir de uma sala de controle. Se notarem algo suspeito acontecendo em qualquer lugar, eles podem pressionar um botão de emergência que fechará automaticamente as 1.400 portas da prisão e impedirá qualquer tentativa de fuga. Além disso, essa vigilância remota é reforçada com o uso de tapetes de pressão e sensores de movimento, tanto dentro quanto fora das celas, emitindo um alerta se alguém pisar em um deles. Mas e se alguém conseguir superar todas essas medidas? Você pergunta. Bem, eles teriam que escalar uma cerca de arame farpado de 12 pés de altura na frente de guardas altamente armados em uma das muitas torres da prisão, enquanto outros guardas patrulham com cães treinados para ataque. Quero dizer, se você está disposto a reunir alguns dos homens mais perigosos do mundo em um só lugar, você precisa garantir que eles permaneçam lá, não importa o quê. E sem nunca registrar uma única tentativa de fuga, a ADX parece estar mantendo sua reputação. Com isso dito, é compreensível porque este foi o local escolhido pelas autoridades americanas para que El Chapo cumprisse sua sentença de prisão perpétua após finalmente ser capturado e extraditado para os Estados Unidos, após ter escapado da prisão duas vezes antes. Segredo obscuro Defensores encontram as ocultas verdades da ADX. Múltiplos estudiosos argumentam que o isolamento prolongado tem consequências devastadoras que são claramente visíveis na ADX. O doutor Craig Haney, docente de psicologia na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, mencionou que a sensação intensa e desprovida de vitalidade que impregna este sistema levou certos detidos a um estado crítico de insegurança ontológica. Essa situação provoca confusão no detento, fazendo-o questionar sua própria existência e, caso exista, sua verdadeira identidade. Os apoiadores dos direitos humanos alegam que essas análises demonstram que apenas os ambientes em si podem ser causadores potenciais de tamanha tensão e sofrimento. Um dos defensores, um indivíduo chamado David Cloud Summer, expressa, ainda que se busque aplicar um isolamento solitário com as mais benevolentes intenções, as pessoas inevitavelmente perderão a razão e se prejudicarão. Um grupo legal envolvido no processo contra o BOP examinou 45 detentos da ADX e percebeu a extensão do problema. calcularam que 70% deles manifestaram pelo menos um distúrbio mental grave. Os investigadores ouviram relatos de vários prisioneiros que frequentemente batiam suas cabeças na parede e gritavam durante a noite. Outros que ingeriam lâminas de barbear eram amarrados e algemados em suas camas e deixados lá por dias e um interno que regularmente consumia suas próprias fezes mas só levantou preocupação do psiquiatra da equipe quando o fez com avidez. Também foram compartilhadas narrativas análogas a de Rodney Jones sobre outros presidiários que tiveram seus medicamentos prescritos interrompidos e foram recusados tratamento independentemente da persistência de seus pleitos. Considerando esses eventos os investigadores começaram a questionar como a prisão mais severa do país havia se transformado aparentemente em um hospício incapaz de gerenciar sua própria comunidade carcerária. Concomitantemente diversos reclusos deflagraram inúmeras greves de fome especialmente entre os presos islâmicos na unidade H. Como resultado eles são obrigados a ser alimentados à força contidos e submetidos à inserção de um tubo em seus narizes que introduz líquidos nutricionais. Houve registros de cerca de uma dúzia de greves de fome sendo uma delas liderada por Wadi Al-Hag secretário de Osama Bin Laden. Conforme os registros do Bureau of Prisons ocorreram aproximadamente 900 alimentações forçadas de terroristas nas unidades desde 2001. Quando questionado sobre o motivo por trás da greve Robert Wood simplesmente respondeu eram as condições de confinamento a realidade é que todos os reclusos entrevistados e ex-presidiários compartilham palavras pouco amistosas sobre sua estadia na ADX descrevendo o lugar como destinado a gradualmente devastar uma pessoa mental e fisicamente por meio de privação ambiental e física e uma instalação projetada para quebrar o espírito humano a psique e a mente em suma a ADX representa a quintessência do isolamento esperança de fuga há uma fagulha de esperança na cela de corredor 13 El Chapo é continuamente confrontado com seu isolamento e a aparente ausência de uma rota de fuga inclusive para ele no entanto alguém pode ponderar se até Alcatraz não era completamente impenetrável então talvez El Chapo pudesse burlar a ADX vamos analisar antes de mais nada El Chapo precisaria escapar de sua cela a escavação de túneis não é viável aqui em primeiro lugar ele teria que atravessar concreto extremamente reforçado em segundo lugar ele teria que superar os sensores de pressão os detectores de movimento inevitáveis e a pequena câmera no teto de sua cela que registraria qualquer movimento suspeito instantaneamente uma alternativa possível seria corromper um guarda mas essa possibilidade é bastante remota dado que todos os guardas foram cuidadosamente investigados a única chance de sucesso seria se os associados de El Chapo sequestrassem sua família ou algo semelhante no entanto mesmo se ele fosse retirado de sua cela por um guarda ele estaria sob vigilância direta da sala de controle com apenas um homem movendo-se de cada vez seria extremamente difícil para ele contornar os sensores de pressão os detectores de movimento os guardas nas torres os guardas e cães do lado de fora e a extensa cerca de arame farpado mesmo que El Chapo conseguisse um hacker para corromper o sistema e abrir as portas ele ainda teria que enfrentar os guardas e cães a única maneira dele passar por tudo isso seria com um número significativo de seus homens do lado de fora para retirá-lo em segurança no entanto esses homens seriam facilmente detectados pela equipe já que estariam em uma área desolada e não importa quantos criminosos El Chapo pudesse reunir é importante lembrar que os guardas da ADX são na verdade o exército americano que provavelmente superaria rapidamente qualquer tentativa de fuga além disso a estrutura da ADX impede que El Chapo ou qualquer outro detento saiba sua localização na prisão tornando impossível fornecer informações de localização para os homens do lado de fora em suma parece que a única maneira de El Chapo sair da ADX é em um próximo sucesso de Hollywood o próprio traficante já afirmou que viver em sua cela na instalação máxima de Florence tem sido tortura e a experiência mais desumana de sua vida ele relatou episódios frequentes de vômitos dores de cabeça e problemas sinusais devido às condições opressivas sim parece que não haverá espaço para festas desta vez a saúde de El Chapo os representantes legais de Jeffrey Lichtman manifestaram inquietações expressando que as circunstâncias do super máximo equivaliam a uma forma de tortura adicional o Dr. Terry Coopers um psiquiatra autor do livro solitário a verdade por trás do isolamento extremo e como podemos combatê-lo que aborda os impactos psicológicos do isolamento prolongado em ambientes de segurança máxima mencionou que a quase total solidão testaria a capacidade de resistência de Guzmán podendo afetar sua estabilidade mental ele prosseguiu declarando que é impossível antecipar como o isolamento solitário afetará El Chapo porém indivíduos submetidos ao confinamento prolongado podem manifestar sentimentos de apreensão paranoia comportamentos compulsivos raiva descontrolada e desespero apesar desses fatos a equipe da ADX não demonstra interesse em alterar sua abordagem ao contrário disso na realidade eles elogiaram o estabelecimento por ser concebido para reabilitar de maneira eficaz os prisioneiros mais violentos conforme eles argumentam após um longo período de isolamento e solidão até mesmo os mais desesperados podem se acalmar acredita-se que ao adotar essa abordagem os infratores sejam continuamente encorajados a adotar um comportamento adequado por exemplo quando seguem as normas e demonstram obediência recebem acesso a livros e jornais e em alguns casos podem ser transferidos no entanto Robert Hood mesmo discorda veementemente dessas visões ele mencionou que quando os presos se queixavam com ele ele costumava responder que este local não foi projetado para a humanidade eu considero que permanecer lá dia após dia é mais terrível do que a morte especialmente quando se passa 23 horas por dia em uma sala com uma abertura de janela tão pequena que nem mesmo permite ver as montanhas rochosas sejamos honestos aqui não é destinado a reabilitação a reabilitação a reabilitação